Nesse vídeo, a gente vai falar sobre a distinção entre obrigações de dar coisa certa e obrigações de dar coisa incerta. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Quando a gente trata das obrigações de dar, o objeto da prestação, lembre aqui que a gente tem a prestação como objeto da obrigação, o objeto da obrigação é a prestação, e o objeto da prestação, no caso de uma obrigação de dar, é uma coisa. Essa coisa que é objeto da prestação na obrigação de dar pode ser individualizada, ou seja, plenamente conhecida e única, individualizada, que não se confunde com nenhuma outra, ou pode ser não individualizada. Então, ela ainda pode se confundir com outra que seja do mesmo gênero e tenha a mesma quantidade. Pois bem, quando a coisa é individualizada, ela se torna única, mas dizemos que a obrigação, nesse caso, é a obrigação de dar coisa certa. A coisa certa, meus amigos, é aquela de que a gente conhece o gênero, a quantidade e a qualidade. Por outro lado, se eu não conheço a qualidade, ou seja, se eu conheço apenas o gênero e a quantidade, eu vou ter uma obrigação de dar coisa incerta, porque o desconhecimento da qualidade faz com que a coisa seja não individualizada. Vamos ver isso aqui com calma, para a gente entender direitinho. Em primeiro lugar, a gente precisa considerar que a nomenclatura utilizada pelo legislador é uma nomenclatura que vem desde o direito romano. Então, não é, talvez, a nomenclatura mais adequada para expressar exatamente o que significa a obrigação de dar coisa certa. Então, vamos entender o que significam essas palavras aqui. Quando eu digo que na obrigação de dar coisa certa eu conheço o gênero da coisa, o gênero aqui, meus amigos, se refere às características da coisa, às características gerais e até mais específicas mesmo da coisa. A gente poderia, para ficar bem fácil de entender, considerar o seguinte, quando eu falo de gênero, eu estou falando da descrição completa da coisa. Eu estou falando da enumeração de todas as características que essa coisa tem. exceto a qualidade, de que a gente vai falar daqui a pouco. Então, o gênero é o conjunto das características de uma coisa. Veja que quando eu falo um celular, é o gênero. Quando eu falo um celular branco, é um gênero. Quando eu falo um celular branco da marca tal, eu ainda estou no gênero. Quando eu falo um celular branco da marca tal, modelo tal, ano tal, com tal espaço, com tal memória, eu ainda estou falando do gênero. Ou seja, a descrição completa da coisa constitui o seu gênero. Outro aspecto aqui da coisa certa é eu conhecer a quantidade. Aqui não tem nenhum mistério, não tem nenhuma dificuldade. A quantidade vai se referir à ordem de grandeza ou à unidade que a gente utiliza para medir essa coisa. Então, em termos de quantidade, a gente pode falar em centímetros, em metros, em quilos, em gramas, em litros, em unidades, dez unidades de determinada coisa, é a quantidade mesmo, é o número que quantifica aquela coisa. Então, gênero é a descrição completa da coisa e a quantidade é o número, a ordem de grandeza daquela coisa. Então, eu posso falar em dois celulares, posso falar em três quilos de café, posso falar em 200 metros quadrados de área, posso falar em 20 litros de leite, enfim, eu tenho aí o gênero e a quantidade. Agora, é o seguinte, a qualidade, quando o legislador fala em qualidade, ele está se referindo a algum aspecto, alguma característica única dessa coisa, uma característica que a torne diferente de todas as outras. Então, por exemplo, no caso do celular, o que é que torna um celular único, diferente de todos os outros? É o número e meio que ele tem, cada celular tem um código, um número e meio, que torna aquele aparelho único. A gente também pode considerar como qualidade do celular o número de série, o número de série também torna aquele aparelho único, não se confunde com nenhum outro. A mesma coisa a gente vai, basicamente, aplicar para os equipamentos eletrônicos em geral, os aparelhos de televisão, computadores, máquinas, câmeras fotográficas e filmadoras, todas elas têm um número de série e esse número de série é o que torna esses bens, essas coisas, diferentes de todas as outras. Se você pensar, por exemplo, numa determinada marca de celular, um determinado modelo de celular, você pode dizer, eu quero um iPhone mais recente, com 128 GB de espaço, branco, enfim, com essas características. Bom, existem milhares e milhares e milhares e dezenas e centenas de milhares de aparelhos celulares com essas características. Agora, quando eu digo, eu quero o iPhone mais recente, branco, com 128 GB de espaço, com o número de série tal, e eu defino o número de série, bom, o número de série aqui é aquela característica ou aquela informação que torna aquele bem único, que faz com que aquele bem não se confunda com nenhum outro bem que tenha as mesmas características dele. Essa aí, meus amigos, é a qualidade da coisa. Então, quando eu falo de gênero, eu estou falando da descrição completa. O iPhone mais recente, branco, com tal espaço. Eu falo da quantidade, um, dois, três, quatro celulares. Quando eu especifico o número de série, eu individualizo esses celulares e aí eles não se confundem mais com nenhum outro. Eu digo que tenho coisa certa. Então, coisa certa é quando eu conheço o gênero, a quantidade e a qualidade do objeto da prestação de dar coisa certa. Quando eu não conheço a qualidade, eu digo que essa é uma obrigação de dar coisa incerta. O código também fala em obrigação genérica. Então, obrigação de dar coisa incerta ou obrigação genérica é aquela que tem por objeto coisa não individualizada. Ou seja, coisa de que eu conheço o gênero e a quantidade, mas não conheço ainda a qualidade. Ou seja, ela ainda não está individualizada. Disso aí vão decorrer várias consequências de que a gente vai falar em vídeos específicos daqui para frente. Mas, no primeiro momento, é importante você fazer essa distinção. A obrigação de dar pode consistir em obrigação de dar coisa certa ou coisa incerta. Tenho obrigação de dar coisa certa quando o objeto da prestação, quando a coisa é individualizada. Ser individualizada significa que conheço o gênero, a quantidade, mas conheço também a qualidade, que é algum elemento que a torna única, que a torna diferente de todas as outras. Quando eu falo de obrigação de dar coisa incerta, o objeto da prestação, a coisa, ainda não é individualizada. Eu conheço apenas o gênero e a quantidade, mas a qualidade, aquela nota distintiva, aquele traço, aquela característica que a torna única, ainda não foi definida. A gente vai ver como é que se faz essa definição quando estiver falando da obrigação de dar coisa incerta. Eu dei o exemplo de qualidade aqui, do celular, mas a gente poderia falar, por exemplo, num veículo automotor, num carro. Qual é a qualidade do carro? O que é que determina? O que é que faz com que um carro seja único, diferente de todos os outros? É o número do chassi? O que é que faz com que um imóvel seja único, diferente de todos os outros? É o seu endereço completo, a sua inscrição municipal e o próprio endereço completo. Não existem dois imóveis iguais e assim por diante. Evidentemente, existem coisas que não têm um traço distintivo em si mesmas. Se você pegar, por exemplo, vamos falar de coisa boa, vamos falar de 10 quilos de café. Se você pegar 10 quilos de café, café não tem número de série, café não tem chassi. Então, você não tem como estabelecer dessa maneira. A maneira aí vai ser diferente. Então, a forma de você individualizar coisas que não têm essa característica intrínseca vai ser por meio de um processo chamado de concentração. Mas isso aí a gente vai ver quando for falar da obrigação de dar coisa incerta. Fundamentalmente, o devedor ou quem o contrato estabelecer vai escolher a coisa, separar a coisa e informar o credor da escolha. Pronto. A partir desse momento, a coisa está individualizada. Viram aqui, tranquilo? Fácil, né? Bem simples, sem dificuldade nenhuma. Bom, já que você está aí, aproveita para curtir o canal, para se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar, dizer o que você achou do vídeo, explicar o que você não entendeu. E aproveite também para divulgar entre seus amigos, seus conhecidos, seus colegas. Ajude a divulgar essa iniciativa, que aí todo mundo ganha, todo mundo aproveita. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Para você, meu amigo, minha amiga, um forte abraço. E sapere algo aí. E sapere algo aí. E sapere algo aí. E sapere algo aí. E sapere algo aí.